Música Ela já veio me empurrando, enchendo o saco e perguntando Por que você tá deitada aí? Vai, sai daqui, vai, sai daqui Eu já não tô mais dando conta, ela só tá tirando onda e eu vou embora daqui Escuta aqui, eu vou gritar Vou procurar uma Jennifer, eu vou achar ela no Tinder Pra ela me tirar dessa enrascada, que eu vivo com você Vou procurar uma Jennifer, vou ver se eu acho ela no Tinder Mas no final volto pra casa, porque eu não vivo sem você Ela já veio me empurrando, enchendo o saco e perguntando Por que você tá deitada aí? Vai, sai daqui, vai, sai daqui Eu já não tô mais dando conta, ela só tá tirando onda e eu vou embora daqui Escuta aqui, eu vou gritar Vou procurar uma Jennifer, eu vou achar ela no Tinder Pra ela me tirar dessa enrascada, que eu vivo com você Vou procurar uma Jennifer, vou procurar uma Jennifer Vou procurar uma Jennifer, eu vou achar ela no Tinder Pra ela me tirar dessa enrascada, pra ela me tirar dessa enrascada, que eu vivo com você Vou procurar uma Jennifer, vou ver se eu acho ela no Tinder Mas no final volto pra casa, porque eu não vivo sem você Meu amorzinho, eu não vivo sem você Eu posso ir embora toda sexta-feira Mas eu te prometo que na segunda-feira eu tô de volta Vai logo Tá bom, minha, tá bom Conseguiu, amiga Vou procurar uma Jennifer Me diga Me diga Armin